A história nunca se apaga, perpetua-se no tempo e alimenta gerações com conhecimentos sobre as personalidades do passado, cujo legado inspira, ano após ano, gente de várias latitudes. Para que a história prevaleça, há quem se dedique dia e noite para imortalizar os heróis do antigamente e espaços privilegiados que guardam memórias e lembranças para a posteridade. Um desses locais é o Memorial do Dr. António Agostinho Neto, rodeado de grande dimensão e simbolismo, que se tornou nos últimos nove anos referência obrigatória da província de Luanda pelo seu toco arquitetônico e pelos valores multifacetados transmitidos à nova geração. Construída em homenagem ao fundador da nação, António Agostinho Neto, a infraestrutura conserva e promove o pensamento de uma das personalidades angolanas que melhor abraçou a angolanidade em várias dimensões, como político, médico, poeta e libertador. A infraestrutura, inaugurada em 2012, 30 anos depois do lançamento da primeira pedra, a 17 de setembro de 1982, imortaliza uma das maiores personalidades do país, conservando um acervo importante sobre a vida e obra do primeiro presidente de Angola. Localizado na nova marginal de Luanda, o Memorial do Dr. António Agostinho Neto, com uma torre de 120 metros de altura, está inserido num espaço arquitetônico de linhas simples e modernas. Oferece, como poucos outros espaços, uma narrativa da história da luta de libertação nacional, especificamente de uma das suas mais proeminentes figuras, Agostinho Neto. Com uma área de 18 hectares, o Memorial conta com um bloco central que comporta o sarcófago onde repousam os restos mortais de Neto, um museu, galeria de exposições, salas multiusos, administração, biblioteca-vidoteca, biblioteca-multimídia, centro de documentação, lojas e hall das autoridades, adjacente à tribuna presidencial exterior. A estrutura, em forma de foguetão, aponta para o céu, elevando Agostinho Neto e a sua memória acima da nação, com um elefante que representa a natureza, prestando homenagem a Neto. Desenhada por uma empresa russa, congrega no seu interior exposições temáticas e monografias de artistas consagrados e emergentes do país, apresentadas em galerias. A infraestrutura constitui um dos pontos mais altos e icônicos da capital angolana, entre uma língua de terra denominada Chicala e a majestosa Casa das Leis, o Parlamento Angolano. No seu interior, gravados nas paredes, os visitantes são levados a conhecer a história de Agostinho Neto, através dos poemas e principais discursos, enquanto no seu centro e principal atração das visitas está o sarcófago, lugar que acolhe o corpo embalsamado de António Agostinho Neto. Apresenta ao público o grande acervo pessoal do fundador da nação, como livros e fotos que contam detalhes da sua vida e obra, além da sala de metas para o seu governo, maquetes, vestes, imagens e ainda uma reconstrução da biblioteca pessoal de António Agostinho Neto. A sessão maior do Memorial António Agostinho Neto, o seu museu, é dedicada a estes quatro temas normalmente associados a Agostinho Neto, o poeta, o curador, o libertador e o estadista. O que mais procuram saber são os históricos de Agostinho Neto. Nós sabemos que o presidente Agostinho Neto foi o primeiro presidente da Angola, mas os alunos sabem muito mais, então nós contamos a história e eles também interessam-se bastante pelo seu lado médico, pelo seu lado poético, uma vez que é considerado o poeta maior. E depois também falamos do Agostinho Neto humanitário, falamos do Agostinho Neto do lado familiar, contamos toda a história da sua família, os que ainda se encontram vivos, o que é que fazem, o que é que contribuem para a história do Agostinho Neto. Então os alunos interessam-se bastante sobre isso. Interessam-se também muito pela própria conservação do corpo do Agostinho Neto, pelo sarcófago em si, que é o espaço principal de visita do mural ao Agostinho Neto. Não obstante essa particularidade, existem outras áreas que atraem a atenção dos estudantes, com destaque para a biblioteca, onde estão depositadas várias obras de mangoxe, bem como o cyber, com acesso livre às novas tecnologias. Face às restrições impostas pela Covid-19, o memorial viu cair significativamente o número de visitantes, que chegava a mais de 200, sobretudo crianças do ensino primário e secundário. As igrejas faziam parte de um grupo de maior frequência do memorial, com um número entre os 200 a 250 visitantes dia. Mas devido ao contexto atual, os números são relativamente baixos. Com um total de 11 guias para atender à demanda, todas as visitas guiadas são divididas em grupos de 25 a 30 pessoas, no sentido de fluir melhor a informação. Caso os grupos sejam de 200 pessoas, existe a disponibilidade de quatro guias. Neste momento, decorre-recolha da parte do Centro de Documentação da Instituição, documentos de Agostinho Neto, espalhados pelo mundo, no sentido de se manter vivo o espírito do primeiro presidente de Angola. O memorial não é apenas um espaço que acolhe os restos mostados por Centro de Agostinho Neto, nós somos também um centro cultural. Portanto, o memorial tem uma biblioteca, tem um centro de documentação, tem um anfiteatro, portanto, um auditório, nesse caso, com a capacidade de até 300 pessoas, onde a gente realiza espetáculos, música clássica, música nacional, mais propriamente. e também fazemos, portanto, vernissagens de pianos, fazemos lançamentos de livros neste nosso anfiteatro. Fora a imensidão deste jardim onde nós estamos, que é a Praça da República, que se podem fazer variedíssimas atividades. O local oferece espaços didáticos, configurados em exposições fotográficas e artísticas, em forma de narrativa oral, transmitidas pelos guias, dando a possibilidade de diálogo com os visitantes e de encarar proposições de Agostinho Neto, que defendia a abertura do diálogo e do debate de ideias. Embora haja preocupação com a investigação e divulgação da vida e obra de Agostinho Neto, Marcelo Sebastião sublinha que o interesse de investigar sobre a importância do memorial enquanto instituição é reduzido ao mesmo quase nulo. Temos uma estatística muito baixa daquilo que se pode considerar como um nível acentuado de investigação. O que nós recebemos aqui são, mesmo no caso dos estudantes universitários, também é um número muito reduzido. E é possível que tenhamos, os estudantes possam encontrar objetos de estudo na multifacética de Agostinho Neto, quer na vertente política, quer na vertente social, quer na vertente da antropologia, na vertente cultural, na vertente, digamos, literária também. No designio de se eternizar os feitos do primeiro presidente de Angola, o memorial tem toda a biografia de Agostinho Neto. Documentos, incluindo textos e cartas, material fotográfico em formato digital, que podem ser consultados por visitantes e sobre o percurso histórico do homem que proclamou, a 11 de novembro de 1975, a independência nacional. Aproveitando todo o seu simbolismo, o memorial António Agostinho Neto tem servido para albergar as cerimônias de investidura dos presidentes da República, tal como ocorreu com José Eduardo dos Santos, em 2012, e João Lourenço, em 2017. Anualmente, visitam as diferentes áreas deste emblemático edifício 27 mil pessoas. O memorial constitui parte essencial do modo como Angola recorda e comemora a vida e obra do poeta maior, do estadista, do médico e do humanista, sendo, por isso, um espaço aberto para todos, intelectuais e não só, ou seja, um lugar de reencontro com Agostinho Neto. Fui eu quem renunciou à vida, podeis continuar a ocupar o meu lugar, vasos que me roubaste. Aí tendes o mundo todo para vós, para mim nada quero, Para mim nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte, nada, 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 não só nunca fui renunciou a otis de o zero, não só...